Atenção! e aí é isso porque eu tentei matar juliette agora você entendeu porque eu tentei fazer isso e ela ia causar grandes problemas no futuro e aí 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 a cara dá um soco de alguém vamos ver aí eu só que a costela do ram zerg Eu queria eliminar essa Juliette, que ela tem menos vida, mas o Rammys tá com menos vida, eu vou focar nele agora. Não, não, não mata, não, ele não acaba a partida, não! Não, não, eu ia matar o Rammys, olha o tempo que ele tava, primeira vez que eu consegui. Ah, mas olha lá, agora ele volta com a vida cheia, tem que ser na mesma forma. Só que eu não tenho nenhum poder pra socar ele. Ih, cara, a bola veio na minha direção, bem na hora que eu ia socar ele. Eu soquei a Juliette, mas ela... Não, não, não! Mano, eles vão ganhar, não, cara. Eu tô tentando matar os outros e esse cara fica trollando, cara. Agora eu... Eu vou tentar... É, eu vou tentar... Tá, eu vou tentar defender agora. Eu não vou focar em matar. Senão a gente vai ter... Ah, agora se a gente ajuda ele, ele parte. Deixa euと. Não, eu vou tentar fazer aquele troféu do empate. Vê se você consegue fazer ele empatar. Mas eu não. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Eu não... Mas seria bonito o seu, tudo bem divertido! A probabilidade do jogo foi me ter marcado um gol, você viu ali no placar? Um gol, maravilha! Tô com 53 mil créditos, nem sei o que eu vou fazer com isso tudo... 53 mil créditos... Mas como que eu tive em modo roubo, eu tinha que ter votado no Lulans... Mas o que que eu tenho que fazer aqui, o que que significa modo roubo? Mas o seu também deve estar no Pop vs IA, não tá? Nesse modo, não? É, então na verdade eu não sei o que eu vou gastar nisso aqui mesmo... Ele fala que eu posso comprar os personagens, mas eu já tenho tudo? Ahn, comprar skin vinho? Vamos ver, onde que... Onde tem... Mas olha lá, mas eles custam outras coisas... Eles custam... Ah lá, esse... Esse papelzinho azul que eu não sei o que é... Ou dinheiro pago... Eu... Emoticons... Emoticons... Emoticons e emotes... Os dois custam esse... Eu queria poder comprar alguma personalização... Eu queria poder comprar alguma personalização... Amarelo? Como você conseguiu esse dinheiro azul? Você subiu por nível do Pass? Ou é nível do personagem? Ah, os personagens também dão isso aí... Se você... Queria saber... Vamos tentar fazer de novo... Aquele jeito que a gente fez... Da partida... Que foi deixar o cara de goleiro... Que foi deixar o cara de goleiro... Ahn, vamos tentar fazer... Agora vamos tentar nós dois ser valentão... Pode ser... Bom... É o Dubbo? A doba... ... Caraca, mais um emoji de memes... só que é dentro do passe de personagens por algum motivo eu estou pegando as recompensas dos personagens que você precisa ter que ele valha afinidade eu estou pegando de graça sem precisar ter o personagem nem o passe dele qual personagem eu ando jogando bastante vamos lá, o X eu joguei duas partidas com ele eu estou liberando um monte de coisa de graça não sei porque você não está com nada de graça acho que você entra no jogo depois João, vamos entrar em uma partida vamos ser atacantes agora não no sentido do futebol atacante de a gente ir socar os outros bom, e compra aquele runa ele é bom para ser goleiro com ele quanto que o runa custa? ser goleiro? mas a gente joga por diversão e aos poucos vai conseguindo dinheiro mas a gente joga por diversão e aos poucos vai conseguindo dinheiro mais perto de conseguir pontos Ah, eu queria jogar mais um desse Mas se você quer mudar de jogo, tudo bem Só mais uma, tudo bem Porque eu estava achando bem engraçado a gente jogando Eu não sei porque eu me divirto bastante quando estou jogando com você nesse jogo Nada, nada, tudo bem Não, é algo que deixaria qualquer homem envergonhado Na verdade não era nada demais, eu falei que estava bem divertido jogar com você esse jogo E os outros jogos também é divertido jogar com você, só que esse aqui ficou tão entretido de jogar com você esse aqui Que na última vez a gente jogou uma sessão de uma hora sem perceber nesse jogo Lembra, a gente até falou, eu acho que é bom a gente parar Ah, é você! O que você quer? Ah, é você! O que você quer? Que eu achei uma coisa muito suspeita Eu só usei meu token de afinidade em um personagem Só que em três personagens eu estou conseguindo as coisas e estou resgatando Isso não é muito suspeito? Nem um pouco suspeito? Você acha isso natural? Eu... Ah... Ok, eu te ajudo Você sai É porque se desmulgar É porque se desmulgar Eu vou ter que começar a comprar tudo do Zen Então é bom eu começar a jogar muito esse jogo Nos próximos... Do vez dos humanos Já que ele já finalmente foi zerado Oxi, não abriu o gol ainda Isso é comum Isso é comum Isso é comum Isso é comum Não, 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 não Porcaria Não Não Ah, você tá de brincadeira né Eu chuto a bola, mas ela não tem efeito Quando eu chuto a bola, ela não tem efeito Quando eu chuto a bola, ela não tem efeito Você vai ver Juliette Você vai ver moleque Elimina a Juliette Por favor Ele não tem nenhum habilidade de dano Então a gente tem que manter bem aqui, marcar um gol Vai, manda, manda pro gol, manda Aê, garoto Sim É, eu tô tentando dar o meu melhor de goleiro, mas na primeira vez foi difícil Então é bom você sempre mandar pro gol quando tiver oportunidade É, eu também tô bem confuso, engraçado né, porque eu sou goleiro, mas eu tô me perdendo Caraca, você contou como gol principal, mas a bolinha rebateu direto E acho que foi, é, também buga por causa dos seus pequenos slimes que fazem também na parte Eu tô tentando mandar pros slimezinhos Uau, tem muita coisa acontecendo É, eu também tô tentando matar a bolinha, mas eu tô tentando matar o meu melhor de goleiro Eu também tô tentando matar a bolinha, mas eu não consigo Eu também tô tentando matar o meu melhor de goleiro Eu também tô tentando matar o meu melhor de goleiro Eu também tô tentando matar o meu melhor de goleiro E tem vezes que o Hamster fica parado no canto da terra, não sei se você percebeu Ele não defende nenhum gol quando tá tudo Eu não sei se é bug isso Eu tô tentando matar o meu melhor de goleiro Eu tô tentando matar o meu melhor de goleiro Ai, eu tô tomando um soco aqui Eu também vou tentar matar o meu melhor de goleiro Eu também tô tentando matar o meu melhor de goleiro